E fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do KG Center. No vídeo de hoje, como vocês podem ver, nós estamos com dois pacotinhos diferentes de cartas de Fortnite aqui, né? Eu já fiz um vídeo dessas cartas de plástico aqui de Fortnite e naquele vídeo eu falei que eu não sabia se existia cartas de papel sulfite, né, de Fortnite. Aí eu vi que muita gente me falou que tinha cartas de papel sulfite, eu vi canal de várias pessoas que falaram aí no comentário. Eu posso não ter comentado no seu vídeo, mas eu vi de todo mundo que falou que tinha, né, de papel sulfite aí no comentário. Eu peguei e vi, e realmente tinha essas cartas de papel sulfite aqui. E finalmente essas cartas apareceram aqui na minha cidade, né? Até pouco tempo atrás ainda não tinha na minha cidade, essa só tinha dessas, né? Então essas cartas aqui foram cartas novas aqui na minha cidade. E no vídeo de hoje eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma comparação entre as duas cartas, né? A carta de papel de plástico e a carta de papel sulfite. Então eu só vou arrumar a câmera aqui pra ela ficar melhor pra vocês aí. Assim, tá bom? E agora eu vou abrir primeiro o pacote de plástico e depois o papel de sulfite. Só que eu vou pegar só uma carta... Ah, mas agora vai ter um problema. Porque as cartas do pacote de plástico, elas são como se fossem um jogo, né? Então elas têm três tipos de cartas diferentes. Então eu vou pegar uma carta aqui mesmo, de qualquer jeito de cada. Eu já vou abrir o do papel sulfite aqui também. E vamos ver, né? Vamos ver. Eu tenho mais algumas dessas de papel sulfite. Se não me engano eu só tenho mais uma da de papel de plástico. Ou duas, não sei. Eu acho que eu consigo fazer ainda mais um vídeo com a de papel de plástico. A de papel sulfite eu consigo fazer ainda mais uns dois vídeos. Eu não comprei muito, tá, pessoal? Que Fortnite não é o forte das cartas no canal, né? Mas se vocês quiserem aí, deixem nos comentários. Se tiver bastante comentário falando pra trazer mais Fortnite, eu trago mais, né? Mas como não é o forte do canal, eu não trouxe muito. Eu comprei mais cartas de Dragon Ball, Yu-Gi-Oh! Essas coisas, Pokémon e Naruto, né? Que são os quatro pilares do canal. Que é Pokémon, Naruto, Yu-Gi-Oh! e Dragon Ball. Mas se vocês quiserem mais, deixem aí nos comentários que a gente já vê, né? Aí a gente vai lá na banca depois e compra mais. Então aqui é essa carta do papel de plástico. Fortnite Card Games. Essa aqui é a parte de trás, né? A parte tirada do jogo. Eu esqueci de mostrar os pacotes, né? Pra vocês, como eu sou burro. Só um minuto, pessoal. Que eu vou pegar um pacote fechado aqui pra mostrar a diferença dos pacotes. Beleza? Voltei aqui, pessoal. Eu peguei. Eu vou mostrar a diferença dos pacotes pra vocês, né? Esses pacotes eu não vou abrir, só vou mostrar a diferença. O papel de plástico é o pacote transparente, né? Como vocês conseguem ver. Escrito Fortnite aqui em cima, aqui embaixo. E o pacote em si é o fundo da carta. E aqui nesse lado, como vocês podem ver também, tem tipo uma imagem do jogo aqui, né? Tem uma pessoa aqui e uma aqui. Battle Royale Fortnite. E um códigozinho de barras. Agora o papel de sulfite é só um papel meio que roxo, né? Eu gosto desses papéis de sulfite quando eles colocam cor forte assim, porque é uma cor bem chamativa na banca, né? Você vê lá de longe que tem carta nova, então eu acho bem interessante. Escrito Fortnite aqui. Uma sombra aqui atrás, né? Card Game. A parte de trás desse pacote aqui é quase a mesma coisa, a diferença é que é com um código de barras aqui em cima, né? Então eu vou guardar esses pacotes e eu já volto pra mostrar as cartas. Beleza? Voltando aqui, pessoal. Agora a gente vai mostrar pra vocês as cartas. Ahn, cadê? Oxi, aqui, beleza. Deixa eu colocar essa carta virada pra cá. Então aqui nessa pacote de plástico ele é como se fosse um jogo. A gente tem cartas de skin, cartas de arma e carta de paraquedas, se eu não me engano. E cada uma delas aumenta, tipo status, por exemplo, aqui tem uma poçãozinha, vida e ataque, né? Então aqui nós estamos com uma carta de arma, né? É a carta pistola dupla. Ela é número 34 de 64, ela aumenta 27 de mana, sei lá o que é isso, 35 de vida e 41 de ataque, né? Você adiciona os valores na sua carta de skin. Ele é como se fosse um joguinho mesmo, né? Escrito Fortnite ali em cima, a imagem e aqui a raridade da carta. Já na carta nova que a gente tá vendo aqui, a gente tem, parece que são as skins com ataque e defesa. Essas cartas aqui são legais que elas dão pra jogar o jogo que eu inventei aí, o TCG de banca, né? Então essas cartas são legais por causa disso. Você pode fazer um deck com cartas de Fortnite no TCG de banca. Então essa aqui é a carta Fireworks. Ela tem 4200 de ataque e defesa 3760. A parte de trás da carta, eu já mostrei aqui, né? Basicamente a mesma coisa do pacote. Bem interessante, curti. Então agora que a gente já mostrou a diferença dessas cartas, eu vou mostrar as cartas daqui, né? Essa aqui, como eu falei, é uma carta de asa delta, né? Ó, como vocês podem falar, eu falei paraquedas, mas é a asa delta. Ela é uma carta rara. Aqui a gente tem o número de vez, que ela vale, né? 165 e é o que 50 da poçãozinha, né? Você aumenta esse valor na sua carta skin. Basicamente essa carta aqui, a gente não pegou nenhuma skin aqui, mas então não vai ter como mostrar. Basicamente é como se você tivesse... Eu vou fingir que essa aqui é uma carta skin. Você tem a carta skin e você tem as cartas que vai apoiar a carta skin, né? Então você vai aumentando o ataque, defesa e essas coisas dela para poder bater com o seu oponente, né? É um jogo bem interessante. Realmente dá para ser um joguinho bem legal com essas cartas de Fortnite. E aqui a gente tem a Forerunner, né? Que é uma asa delta. Eu já falei... Eu não sei se eu já falei. Aumenta 165 de vez, 50 aqui da poçãozinha. Uma carta rara. Aqui a gente tem uma carta de arma, né? Um rifle de assalto. A gente tem aqui o rifle de assalto, pessoal. É uma carta em comum. Ela aumenta 42 da poçãozinha, 29 de ataque e 31 de... 29 de vida, né? E 31 de ataque. Carta número 6, 64. E por último nós temos aqui uma outra carta de asa delta, que é uma Beach Umbrella, né? Ele é um guarda-chuva. Ele aumenta 120 de V e 20 da poçãozinha. Eu não estou com nenhuma carta de skin dessa aqui para mostrar para vocês hoje, tá, pessoal? Realmente é que eu não sei usar minhas cartas de Fortnite dessa aqui. Era para estar ali na minha caixa, mas até eu achar vai demorar um pouco. Mas vamos mostrar essa outra aqui, né? Como essa aqui, vocês podem ver, são só as skins, né? Então são cartinhas mais simples. Só que para jogar o meu TCG de banco, essas cartas aqui são melhores, né? A gente tem aqui a carta Fortnite. Tudo bem, né? Não vou relevar. Ela tem 2.670 de ataque e 1.550 de defesa. A cartinha é fraca, na verdade, né? A gente tem a Technique aqui. Ela tem 2.650 de ataque e 1.730 de defesa. Curti a carta. E a última carta do dia é a carta Fortnite. A gente tem 2 personagens aqui atrás. Ele tem 3.700 de ataque e 2.860 de defesa, né? Então é aquilo. São duas cartas bem diferentes, né? São coleções bem diferentes. Essa coleção tem o jogo próprio dela. Então se você criar um deck dessa coleção aqui, dá para você jogar o próprio jogo dela. E essa coleção dá para você jogar o TCG de banca, né? Que é um jogo que eu criei aí, inspirado no duelo de cartas do J-Turbo e mais uma mistura de alguns outros jogos, né? Super Trunfo e Pokémon. Então eu criei esse joguinho TCG de banca e dá para você jogar com essas cartas aqui. Bem interessante. Duas coleções bem diferentes. E é isso aí, pessoal. Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal se vocês ainda não forem inscritos. Lembrando que quase todo dia eu tenho vídeo no canal, né? Não é todos os dias, mas a maior parte dos dias tem vídeo novo aí. Não esqueça de ficar passando no canal. Nossos parceiros estão aqui do lado, né? Não esqueça de dar uma olhada no nosso último vídeo também. Caso você queira me enviar alguma coisa também, minha caixa postal está aparecendo aí para vocês agora. Então se vocês quiserem desenhar para mim, escrever uma carta, mandar cartinhas de banca também para eu abrir. Caso vocês queiram, né? Aí eu faço um vídeo falando patrocinado por não sei quem mandou a cartinha. Tudo o que vocês quiserem me mandar, pode mandar o que vocês quiserem. Está aqui na minha caixa postal aparecendo para vocês aí. Também está aí na descrição. E é isso aí, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado e falou!